Risque meu nome do seu caderno Já não suporto o inferno Do nosso amor fracassado Deixe que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Matemos nosso passado Mas se algum dia talvez A saudade apertar Não se perturbe, afogue a saudade Nos copos de um bar Creia Toda que mera se esfuma Como a brancura da espuma Que se desmancha na areia Risque meu nome do seu caderno Já não suporto o inferno Do nosso amor fracassado Deixe que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Matemos nosso passado Mas se algum dia talvez A saudade apertar Não se perturbe, afogue a saudade Nos copos de um bar Creia Creia Toda que mera se esfuma Como a brancura da espuma Que se desmancha na areia Que se desmancha na areia Que se desmancha na areia